Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Continue acompanhando a leitura sobre a crucificação de Jesus. E eles, profundamente contristados, começaram cada um a perguntar-lhes, Porventura sou eu, Senhor? Respondeu ele, O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas, ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem, se não houvera nascido. Também Judas, que o traía, perguntou, Porventura sou eu, Rabi? Respondeu-lhe Jesus, Tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-os, dizendo, Bebei dele todos, pois este é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Mas digo-vos, que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que convosco o beba de novo no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse, Todos vós, esta noite, vos escandalizareis de mim, pois está escrito, Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Então Jesus ali, já anunciando os momentos finais para ele ser crucificado, Jesus anuncia que na mesa está o traidor. E todos eles começam a perguntar, Sou eu, Senhor? Sou eu? Será que sou eu? E Judas também pergunta, Senhor, sou eu? E ele disse, olha, tu disseste. Então Jesus estava ciente, sabendo de todos os acontecimentos da mesa. E aí os discípulos ficam contristados, Jesus fala, olha, esta noite vós escandalizareis de mim, e vocês vão fugir todos, porque está escrito. Então o que acontece? Às vezes nós esperamos tanto de Deus, e às vezes pode acontecer determinada situação, em que Deus parece não estar presente conosco. Foi o caso quando pegaram Jesus, todos os discípulos correram, todos sumiram. E é nesse momento em que nós sentimos no aperto, num sufoco da vida, e nós pensamos, puxa, cadê o poder de Deus? E aí nós fugimos da fé. Nós fugimos da presença de Deus. Nós nos decepcionamos com Deus. Os discípulos ali, naquele momento em que os soldados pegam Jesus, eles sentem-se decepcionados, em ter seguido um homem que na última hora, no último momento, aquele homem está sendo preso. Acabava ali a esperança dos discípulos. E é o seu caso. De repente você acha que a sua esperança acabou, não tem solução, não tem jeito, você se dispersou da fé, você correu do ponto que é Jesus Cristo, você correu da presença de Deus, por causa dos soldados que te oprimem, da situação que veio para te oprimir, você fugiu antes da providência divina. Você escapou, você correu, e hoje você sente-se distante de Jesus, como nós vamos ver nos próximos vídeos, quando Pedro sentiu-se longe, Jesus lá preso, e Pedro lá longe, olhando para Jesus. Então, meu querido, por mais difícil que seja, por mais que os soldados da vida venham pegá-lo, fica firme, não corra, não se escandalize, fica firme nessa fé, que Deus vai te dar vitória. Esta é a sua palavra de hoje, eu te vejo aqui amanhã, com mais uma palavra de Deus.